Música Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável de todos nós. No Museu do Louvre, em Paris, há uma tela assinada por Antoine Gros, que narra uma cena comovedora, referindo-se à conquista do Egito pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, que conquistaram o país, havendo saído da sua terra natal, La Córcega. Nessa tela, Antoine Gros apresenta o grande general, contemplando corpos mutilados, feições desfiguradas, e pessoas com as marcas da angústia. A tela é denominada, os pestosos de Jaffa. Jaffa, na atualidade, é uma faixa meridional de terra, situada entre Israel e o Egito. Nessa tela, o semblante do imperador, apresenta as expressões da doçura e da compaixão. A verdade, no entanto, é exatamente o oposto. Na batalha do Egito, quando Napoleão combatia com intrepidez, e os franceses ganhavam o terreno, três mil soldados, e outros, pertencentes às tropas turcas, militares graduados, renderam-se, com a condição de um imperador, preservar-lhes as vidas. depuseram as armas, e entregaram-se liminarmente. Menos de um mês transcorrido, os generais de Napoleão afirmaram-lhe, que estava havendo escassez de víveres, para as tropas aquarteladas no Egito. E aqueles três mil oficiais e soldados turcos, eram um desgaste, e uma preocupação constante, para aqueles que os guardavam. E Napoleão, com a maior naturalidade, mandou, que esses três mil rendidos, fossem passados a fio de espada. em um espetáculo hediondo de selvageria, como os tempos modernos, naquela época, ainda não haviam presenciado. Mas a história sabe escamotear, o crime dos poderosos, e a posteridade, quando se adentra pelo Museu do Louvre, e examina a tela de Antoine Grosse, e encontra o Napoleão piedoso, diante dos pestosos de Jaffa. Lamentavelmente, escreveram, Will e a senhora Durant. A história é manipulada pelos poderosos. Will Durant, resolveu escrever a história da civilização. E, para o desempenho da tarefa, convidou 40 historiadores, que se encarregaram de fazer uma análise de cada época, de cada fase do processo antropossócio-psicológico, sob a ótica da história. E, após dez anos de exaustivos esforços, foram publicados 40 volumes, abarcando a história da humanidade, desde a Antiguidade Oriental, até o momento contemporâneo. E, ao colocar um pós-fácil, Will Durant, escreveu algo amargamente. A história sempre se repete. As criaturas humanas ainda não se deram conta que o leste sempre esteve em luta contra o oeste. Oriente e ocidente combateram-se reciprocamente, desde quando se reencontraram. A história demonstra que o poder da força não pode construir uma sociedade feliz, nada obstante. Nesses 6.640 anos de ética e de civilização, o general governou mais as nações do que o poeta. O ditador teve mais aplauso do que o filósofo. E, nesse largo período da história, a humanidade experimentou apenas 260 anos de paz, fragmentada em diferentes épocas, para demonstrar a ferocidade do ser humano. E, ainda hoje, conclui, as criaturas humanas permanecemos nas guerras fratricidas, entre, devorando-nos sob o estridor dos camartelos do ódio. Tem razão o Hildurand. E estão perfeitamente fundamentados na verdade os 40 historiadores convocados para esse retrato biográfico histórico da civilização desde os seus primórdios. Porque, ao terminar a Segunda Guerra Mundial, a cultura levantou-se para dizer nunca mais. O saldo da Segunda Guerra Mundial fez que as mentes menos sensíveis estremecessem as bases da razão e que os sentimentos se esfacelassem ante as estatísticas aparvaliantes. 50 milhões de vítimas civis nos tempos de concentração de Hitler 18 milhões de poloneses e de russos perderam a vida de maneira dolorosa. 6 milhões de judeus experimentaram o holocausto e as sequelas danosas da Segunda Guerra Mundial ainda continuam abrindo cânceres e feridas outras que dilaceram o âmago da cultura e dos sentimentos humanos. Guerra, uma nova guerra, nunca mais asseveraram os grandes pensadores e antropólogos daqueles dias tumultuosos, um dos mais admiráveis pastores da igreja luterana escreveu para a humanidade uma carta dolorosa, tenho nas mãos a carta de meu filho que se encontra no campo de batalha e ele me diz papai porque eu deverei matar do outro lado da linha estes teus soldados que há pouco tempo eram meus colegas na Universidade de Oxford ou de Londres mas o psicopata levantou-se e a sua voz todituante disse somos inimigos e aqui estamos no front eu tenho que os matar para que eles não me matem você me ensinou papai a amar a Deus falou-me da beleza do meu irmão e da excelência da proposta do amor ao próximo porque eu terei que matar somente porque alguém mandou que eu o mate ou porque ele está preparado para matar-me não sei você falou-me de Jesus que nos ensinou amai-vos uns aos outros e agora todos nos dizem armai-vos uns contra os outros será possível ser cristão papai estou com medo e Pierre Van Passen desse grito de angústia narra que estava lendo a carta do filho quando ele dizia papai não sei se voltarei mas eu estou orando conforme você me ensinou pai nosso que estás nos céus e mais adiante ele dizia perdoai as nossas dívidas mas não pôde concluir a carta porque uma bomba caiu próxima a ele e o estilhaço despedaçou de a cabeça e o rei da Inglaterra mandou-me uma carta de pêsames com a medalha do meu filho e os seus pertences a carta que ele não terminou seu filho deu a vida pela Grã-Bretanha em favor da paz e nós lhe agradecemos é uma gratidão tão pequena pela vida de um jovem de 20 anos é tão pouco mas sem considerar que foram milhões de jovens entre 20 e 30 anos de idade que o monstro da guerra devorou o prêmio da paz é tão pouco para aqueles que iremos sobreviver entre amarguras e recordações dolorosas eram aqueles dias tumultuosos mas logo depois a humanidade teve notícia da grande tragédia da segunda guerra mundial e o horror que se havia devotado a Hitler a Mussolini a Hiro Ito agora também se deslocava para ser direcionado a um dos homens que havia formado o grupo dos aliados e que era também Sandeu insaciável de sangue quanto as tropas SS e Joseph Stalin o homem que aterrorizou as repúblicas socialistas soviéticas havia mandado para a Sibéria mais de 3 milhões de moscovitas que se recusaram a aceitar as arbitrariedades pelo crime de desejar esses cidadãos russos e não capachos das botas ditatoriais desse homem sem coração apesar dos seus crimes e arbitrariedades ocultados por Winston Churchill e por Franklin Delaney Roosevelt para que ele pudesse encerrar fileiras em favor da paz porque houver ameaçado poderei aderir a Hitler os seus crimes hediondos somente foram narrados depois que o ser execrando desceu a sepultura e soube-se que na Tcheco Eslováquia nas florestas de Catim ele mandou matar 16 mil oficiais e soldados polonesas apenas porque eram poloneses e apesar de aliados não pertenciam às hostes soviéticas e a humanidade soube graças às imensas cicatrizes da história trágica de Oradour na França uma aldeia que as tropas hitleristas sitiaram porque houve notícia de que um trem um comboio que levava objetos roubados dos museus da França para a futura capital do mundo Berlim havia desaparecido quando viajava numa noite e denunciaram que foram os partisans os nacionalistas franceses que estavam em Oradour as tropas as tropas hitleristas destruíram toda a cidade mataram a todas as criaturas todos os animais incendiaram a cidade e a floresta em Oradour até hoje não mais reconstituída para servir de advertência às desatentas gerações belicosas mas se isso não bastasse em uma outra cidadezinha da Tchecoslováquia os nazistas fizeram exatamente a mesma coisa renderam os seus habitantes mataram-nos aos animais ceifaram as árvores e incendiaram também as árvores que ali estavam depois de queimarem tudo aquilo que fosse seciente e a humanidade continuou na sua tragédia belicosa para vir a guerra da Coreia e mais tarde a do Vietnam os soldados americanos nunca tinham ouvido falar no cérebro paralelo 23 e sequer eram capazes de encontrar nos mapas da Ásia o Vietnam mas a psicopatia do dirigente secreto da CIA que desencadeou uma campanha anticomunista na América mandando para o exílio homens como Charles Chaplin e pensadores da mais alta nomeada pelo pavor do comunismo célebre Macart que mais tarde terá memória enxovariada pela sua conduta sexual moral desencadeou esse ódio e milhares de jovens morreram na luta do Vietnam do Sul contra o Vietnam do Norte para nada e as sequelas dessa guerra irão convocar no Sudeste da Ásia novas guerras que a mentalidade de São Francisco e das universidades da Califórnia irão denominar guerra suja como se houvesse por acaso alguma guerra limpa e o Camboja e todo o Sudeste da Ásia vencido pela guerra expulsou a América depois de oito anos de dolorosas e lamentáveis lutas em que as bombas de Napalm eram atiradas e como vê o mundo espetáculo de uma menina cambojana fugindo de Saigon desnuda com outras crianças que o Napalm lhe havia devorado a pele e comoveu a terra não há pouco ela deu uma entrevista nos Estados Unidos do que foram aqueles dias nas aldeias e a humanidade nem assim modificou porque o Kimer Vermelho no Camboja um povo de sete milhões de habitantes em três anos matou um milhão de civis seu povo porque não sabiam que era o comunismo que ele desejava implantar o seu ódio era tal que primeiro mandava cavar as valas imensas para depois as metalhadoras feifarem-lhes as vidas tombando nas valas que as cavadeiras cobriam de terra sem cessar e o espetáculo da guerra prosseguiu ficou célebre o episódio das trinta horas no mês de setembro de mil novecentos e oitenta e dois nos acampamentos palestinos no Líbano de Sabra e Chatila quando sob o protetorado de Israel e do então hoje primeiro ministro foram assassinados dois mil e setecentos palestinos pacíficos em um campo de refugiados todos eles mulheres crianças idosos todos os seus animais depois as árvores foram cortadas de metalhadora repetindo os hediondos espetáculos de orador e da aldeia da Tchecoslováquia e há aproximadamente 20 meses desde o momento em que começaram as lutas entre palestinos e judeus a humanidade acompanha esta recida a tragédia que se abate no médio oriente cuja solução as grandes nações ainda não quiseram tomar naturalmente preservando interesses desta ou daquela natureza política ou daquela natureza econômica e nesse íntere o 11 de setembro esta receu a humanidade com o denominado ato terrorista que foi considerado como um dos mais hediondos e muitos outros igualmente hediondos sempre aconteceram em silêncio com a destruição das torres gêmeas e de parte do pentágono americano comovendo o mundo e tendo nos a impressão de que se tratava de mais um espetáculo da cinematografia desarvorada e trágica e trágica evocando independencia e o apocalipse now a que nos acostumamos no dia a dia da nossa vida em nome de ideais exclusos de nacionalismo apaixonado e de política petrolífera de significados muito danosos para humanidade e acompanhamos a dolorosa guerra do afeganistão um dos países mais miseráveis do mundo segundo a imprensa mas esse afeganistão que sequer foi conquistado por Alexandre Magno o que submeteu o mundo do seu tempo a sua dominação e nós acompanhamos os bombardeios com mísseis cada um deles deu milhão e duzentos e cinquenta mil dólares que dariam para acabar a fome na terra catalogada pela FAO a organização mundial de alimentos que tem sede em Roma e que estabeleceu nos próximos dez anos deve morrer oitenta milhões de esfaimados oito milhões por anos não se considerando aqueles que sobreviverão dementados esqualidos miseráveis procriando descendentes que trazem mapas cromossomáticos desenhados por neurônios devastados pela servidão pela ausência de nutrientes quando sua excelência o senhor presidente da república dos estados unidos unidos tomou posse ele estava anunciando que ia mandar ao senado um projeto no qual solicitaria um trilhão e cem milhões de dólares para construir uma rede anti-míssilo que colocaria sobre o seu país para defender-se dos adversários hipotéticos que desejassem esmagar a América sua excelência não teve tempo de fazê-lo porque o adversário estava dentro de casa e logo depois do dia 11 de setembro a bolsa de Nova York segundo a imprensa teve o prejuízo de um trilhão de dólares que se veio reabilitando com muitas dificuldades ainda hoje e se sua excelência tivesse investido esse dinheiro na guerra contra cavernas no país desolado pela fome e pela miséria e o grande plantador de substância de alcaloides que vão devastar vidas tivesse investido na África com os seus milhões de portadores do vírus HIV ou da fome naquele país e na América Latina dos chamados países subdesenvolvidos certamente não necessitaria de nenhuma rede antimíssilo para defender a América porque se é verdade que a força da violência mesquinha esmaga dizima melhores de vidas não menos verdade é que o amor é o antídoto a todo esse mal que se transformou numa endemia pandêmica que agora toma conta da terra e violentos nos faz a todos o eminente codificador da doutrina espírita Allan Kardec interrogou as entidades venerandas conforme a questão setecentos e vinte e oito do livro dos espíritos é lei da natureza a destruição e os espíritos responderam sim é preciso que tudo se destrua para que se renova esse fenômeno natural da destruição adimos nós outro é normal no nosso processo evolutivo que se dá através do desgaste da face exterior da vida para que o ser real desenvolva os valores intrínsecos que ainda lhe dormem em germe para desabrochar um dia no seu hino de beleza da imortalidade a lei de destruição e o livro dos espíritos aborda que ela está presente em nossa vida nutrimo-nos graças a morte daqueles que nos vão oferecer as energias para a sobrevivência mas a criatura humana porque raciocina desborda da sua caça como esporte destruidor ou para poder armazenar excessivamente trazendo consequências funestas para nossa vida e atentado contra a lei natural a que vige no universo e estudando ainda mais em profundidade a lei de destruição Allan Kardec pergunta o que é que leva o homem a guerra na questão setecentos e quarenta e dois do mesmo capítulo predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o desbordar das paixões no seu estado de barbaria a criatura humana somente tem instintos e resolve através dele esmagar de cada um quando poderia fazer exatamente o oposto e na pergunta que se segue a denúmero setecentos e quarenta e quatro Allan Kardec volta a inquirir estarecido o que pretende a divindade com a guerra promover o progresso porque a criatura humana não aceitando as leis que impõem através do amor o progresso do indivíduo e da massa utiliza-se da própria ferocidade do ser que destrói para ser reconstruído mais tarde em outros patamares e observemos que durante a guerra o progresso da tecnologia e da ciência faz-se tão acelerado para que um povo submeta o outro que mais tarde houve realmente um desenvolvimento de natureza intelecto tecnológica mas não moral esse desenvolvimento moral é mais lento enquanto primeira de natureza horizontal de superfície o outro é a grande verticalidade que leva a criatura na direção de Deus e a violência irrompe no mundo exterior porque está dentro de nós como escreveu o espírito Lázaro com muita poesia e o evangelho segundo o espiritismo na fase inicial temos apenas instintos que são os nossos instintos primários a nutrição a manutenção da vida o repouso a reprodução e diferindo dos animais que somente matam quando tem fome o indivíduo que pensa mata porque tem medo de ser assassinado e procria fora dos fenômenos biológicos do cio porque transforma o ato sexual em um tormento da insaciável busca do prazer e vemos a nossa transformada numa sociedade imediatista sexolatral que entroniza o prazer sexual em detrimento dos valores éticos morais e das emoções de relevo e de natureza transcendental e encontramos nos num caos a violência está em nós que deveríamos fazer para obstaculizar a marcha dessa violência que nos tornou prisioneiros de nós mesmos atingimos um momento de cultura de civilização e de tecnologia invejável mas atingimos também o momento do medo de maneira insuportável temos medo de sair à rua temos medo de ficar em casa temos medo de fazer novos amigos temos medo de não ter amigos temos medo da doença temos medo da morte temos medo dos relacionamentos sociais do que nos adiantaram esses 6.640 anos de ética de cultura e de civilização se eles não se eles não nos desalgemaram do egoísmo e da crueldade esses dois adversários que nos julgulham ao primarismo de onde viemos e não conseguimos libertar-nos Allan Kardec mais uma vez examinando a problemática da crueldade e da perversidade interroga as entidades venerandas na questão 685-A quando se refere ao dever que temos aqueles que são jovens em relação aos idosos de protegê-los em uma frase monumental o codificador da doutrina diz que essa tarefa a da construção de uma nova sociedade cabe a educação a educação moral não a essa educação moral convencional dos livros mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo que o transforma para melhor que o torna mais equânime conforme está definida em um homem de bem no incomparável capítulo do evangelho segundo o espiritismo aquele que é justo que é nobre que é paciente que é gentil que é bom e devotado e é exatamente por isso que o admirável psicólogo norte-americano fazendo uma análise dessa combustão que está destruindo a terra estabeleceu que através da educação e do autoconhecimento questão 919 da obra referida a criatura dispõe de valores para poder mudar a estrutura da sociedade e através de uma proposta muito bem elaborada ele nos convida a reflexões quais é esta dos relacionamentos sociais a perda da nossa identidade a perda do significado da vida a perda dos objetivos passemos a ser robôs do desempenho de tarefas automáticas para encontrarmos o dinheiro a comodidade que nos daria o prazer exorbitante que nós não conseguimos saciar e escreve o mesmo psicólogo que se conseguirmos realizar a busca do ser integral daquele que se torne um homem psicológico nós teremos encontrado a resposta contra a violência essa resposta contra a violência está em o evangelho de Jesus na conjugação do verbo amar no amor terapia preventiva no amor terapia de natureza curativa é essa proposta que a federação espírita do Paraná vem desenvolvendo faz cem anos uma proposta de vida rica de vigor através dos ensinamentos incomparáveis de Allan Kardec desde quando nos apresentou a excelência da doutrina espírita esse farol da era nova que irá iluminar a sociedade de dentro do indivíduo para fora renovando como célula para que o organismo social seja feliz e por fim um dia que talvez não esteja muito longe a violência bata da terra envergonhada e transforma-se em figura de museu que nós contemplaremos um dia para termos ideia de como era selvagem a nossa sociedade e o espiritismo nos convoca a reflexões pessoais após haver demonstrado no laboratório de ciência a continuidade da vida após a disjunção molecular da matéria após nos haver demonstrado a excelência das leis que governam a vida e do amor de Deus por intermédio da reencarnação o espiritismo brinda-nos com esta visão galáctica do universo dos ninhos das moradas dos pousos dos lares que cintilham além da nossa pequenina casa terrestre estimulando-nos a transformação moral interior e inadiável que devemos começar neste momento e não mais tarde e sejando-nos uma ética moral baseada nas propostas do evangelho por ser o evangelho o mais excelente código de ética moral da humanidade conforme ainda Allan Kardec e o pensamento do psicólogo doutor Rolumei está respondido nessa colocação do espiritismo que é o amar o trabalhar o ter tolerância perseverar dos ideais enobrecidos através da ação meritória da caridade fora da qual não há salvação Allan Kardec por certo não se referiu a essa salvação poste mortem mas há salvação no sentido mais abrangente quando nós retiramos alguém que se está afogando do abismo de águas onde se encontra dizemos que o salvamos quando retiramos alguém de uma falência que o vai levar a destruição da família e do lar salvamos-no quando conseguimos estender a mão generosa e arrancamos outra que está nas garras da destruição salvamos-no a doutrina espírita ao apresentar a caridade da iluminação de consciência salva-nos do egoísmo devorador do orgulho perverso da crueldade degenerada é a essa salvação que se refere o mestre com o conhecimento espírita somos convidados energicamente a transformação moral imediata fazendo que as nossas casas sejam verdadeiras escolas e não clubes recreativos aonde vamos periodicamente para divertimentos ou para a busca de novas sensações para que a instituição espírita se transforme realmente num templo muito bem definido por Denis quando se refere tende por templo universo por altar o coração a casa espírita é esse templo no qual nosso coração é o altar para as oblatas de ternura e de adoração a Deus mas também esse templo escola é uma oficina onde trabalhemos pela renovação moral da sociedade a nossa própria transformação convocando-nos a um labor incessante em prol da construção de uma sociedade nova faz-se-nos mister e projetar a doutrina espírita nos seus postulados morais e vencermos as nossas pequenas violências a violência urbana dizem os sociólogos é resultado dos lares desestruturados das famílias periféricas desajustadas da urba mas quando nós vemos a violência nas grandes famílias na sociedade privilegiada quando nós vemos o recrudecer nos países europeus do ódio a outros povos quando acompanhamos o renascer das brigadas vermelhas na Itália constituídas por jovens universitários e de alta renda a colocação sociológica é falha nós então recorreremos a colocação psicológica aos lares que não educaram bem os filhos as famílias que deixaram de atender a prole quando pais se escusaram a tarefa colocando as empregadas eletrônicas que são as televisões os jogos eletrônicos como mestres da destruição e alguns apresentadores que são os novos argonautas que se celebrizaram pelo sexo em desalinho pelo silicone pela musculação sem nenhum sentido de pudor nem de ética sem nenhum valor com as exceções compreensíveis para ensinar moralidade a nossos filhos o que podemos esperar deles se nós os espíritas também escusemo-nos de estar ao seu lado de renunciar ao prazer de fora para cumprir o dever do lar e da família se quando nós abandonamos a família há pretexto de ganhar mais para dar coisas em um mecanismo de fuga psicológica para não se dar porque é muito fácil dar coisas mas é muito difícil dar-se aos filhos nessa evasão da realidade na busca da sensação a violência instalou-se na alma da nossa sociedade na alma infantil dizia-me um psiquiatra e afirmava uma psicóloga recentemente o trema de uma criança de dez anos apenas com trastorno psicótico autodestrutivo ela estava tentando destruir-se e quando vemos o Japão por excelência as altas estatísticas dos suicídios infantis e do mundo dos juvenis nós somos obrigados a perguntar o porquê e ao invés de atirarmos a responsabilidade dos governos e na sociedade que somos nós não é assumirmos a culpa porque culpa tem o ranço de tradição nem assumirmos o pecado que traz o ranço teológico perturbador assumirmos a responsabilidade da nossa falta de cuidado e nos reabilitarmos é necessário portanto que como vem fazendo a federação espírita do estado do Paraná há cem anos nos voltemos para essa obra de educação essa educação moral nas bases do pensamento cristão que a doutrina espírita restaurou na liberdade do pensamento do kardeciano é indispensável que nos voltemos para a vigência do amor e amemos mais realmente sem temer relacionemos-nos mais eliminemos do nosso cardápio de pavores o medo da doença o medo da morte que são inevitáveis havia terminado uma palestra em uma cidade muito importante deste país e durante a fila que se fez natural em determinado momento acercou-se-me um cavalheiro visivelmente angustiado pálido e soarento destendeu-me as duas mãos e perguntou-me abruptamente o que é que minhas mãos lhe dizem tomado de espanto porque era inusitado procurei reflexionar e entrar na pergunta subjetiva daquele homem e enquanto ganhava tempo sorri-lhe e disse-lhe as suas mãos são muito bonitas e que lhe dizem ouvi o espírito Joana de Ângeles socorrer-me as mãos dizem-me que o senhor é inocente tem certeza absoluta estou ouvindo-as e elas me dizem que são mãos de um homem inocente que jamais ergueria a clava para matar ele me segurou nervosamente senhor Divaldo eu sou fulano de tal professor da universidade eu sou pulmologista meu pai era portador de uma asma pertinaz que afetou o coração e ele esteve sofrendo penosamente certo dia estando ele desesperado como fazia de hábito apliquei uma substância vasodilatadora ele estava angustiado meu pai morreu teve uma parada cardíaca levamos no hospital de emergência lutemos bravamente e ele morreu meu pai era um homem muito rico portador de uma fortuna colossal um dos dez homens mais ricos deste país por minha vez também tem uma fortuna regular por ser o filho mais velho somos dois irmãos ele me havia nomeado seu testamenteiro e um mês após a sua morte seguindo a prescrição da lei fomos abrir o testamento e fui tomado de surpresa pela generosidade que ele teve para comigo sem abandonar naturalmente minha mãe que irá receber metade da fortuna e também meu irmão que receberá a parte que lhe corresponde nesse momento minha mãe transvariada disse-me tenho que dizer-lhe o que penso ainda ontem contratamos um advogado demos uma queixa crime contra você eu e seu irmão você matou seu pai para poder entrar na fortuna que sabia ele lhe alegar esse testamento terá que ser anulado porque você é um parricida e na crise que seguiu apoiada pelo meu filho eu fui tomado de espanto aonde eu estava não podia ser minha mãe não podia ser meu irmão foi uma cena dolorosa que eu não desejo recordar sai dali traumatizado expulso do lar onde eu nasci e esses têm sido dias terríveis a justiça está continuando foi feito um levantamento cadavérico para uma nova necropsia para tentar detectar-se alguma substância em alguma parte do cadáver nos ossos em algumas células nos cabelos mas eu não o desejei se eu matei não foi intencional sabendo que o senhor é espírita eu sou materialista a minha é uma cultura acadêmica alguém me disse pergunte-lhe e aqui eu estou eu não acredito em Deus nem acredito no senhor mas eu necessito de uma palavra diga-me se essas são mãos assassinas e já lhe disse que elas me estão informando que são inocentes se elas são inocentes como eu deverei proceder porque estou planejando matar minha mãe meu irmão e matar-me qual é o sentido da vida vem a morte e somos adquirados porque esta loucura quantos centos eu terei trinta duzentos e a eternidade o seu sentido eu segurei-o e disse-lhe eu lhe daria uma sugestão já que o senhor veio até aqui primeiro eu lhe gostaria de presentear com este livro o senhor deverá matar-se somente após havê-lo lido é indiferente que cometa os crimes amanhã ou dentro de um mês permita-se o mês de vida que o senhor merece e que sua mãe e seu irmão merecem leia este livro por favor contrate um criminalista o senhor não deverá acusar a sua mãe que deve estar transida de dor nem a seu irmão sejam quais foram os motivos que o levaram a esta situação lamentável mas tem o direito de defesa está estabelecido nos divinos códigos a sua vida é valiosa o senhor deve ter uma família sim tem filhos deverá preservá-lo preservando a sua existência e vamos tornar-nos amigos falemos-nos periodicamente o senhor pode contratar um grande criminalista o melhor que existir na terra façam não acuse a sua família defenda-se e para defender-se não é necessário acusar a ninguém conversei os 15 minutos ele acalmou-se aparentemente e eu lhe pedi que ele lesse o livro prometa-me com a dignidade do cidadão que é prometa-se senhor eu irei lê-lo e você foi passaram-se os meses e em determinado dia alguém me chamou ao telefone e me disse senhor Divaldo eu sou o doutor fulano de tal recorda-se de mim claro doutor o senhor é uma pessoa inesquecível porque as suas mãos nunca as esquecerei senhor Divaldo eu contratei eu contratei o advogado doutor fulano de tal e a primeira proposta que ele me fez foi renuncie ao direito que você tem pela herança ou então oferte a sua mãe e a seu irmão você não necessita disso e teremos retirado a aparente causa do crime ademais os testes e laboratório deram todos negativos e como você é um homem inocente saia desse drama totalmente liberado ele diz mas que conselho sábio e ele disse de um espírita para minha surpresa ele também é espírita e eu li o livro dos espíritos não lhe direi que sou espírita mas lhe direi que ele mudou a minha e mudará outras vidas que estão próximas de mim seu Divaldo mamãe tirou a queixa e meu irmão também eu renunciei a qualquer interesse mas ela agora recuperou a sanidade mental e me disse que de forma nenhuma jamais faria isso a memória do marido e eu estou com muitos bens e no Brasil central eu estou com quatro mil alqueires de terras gostaria de oferecer a mansão do caminho para que o senhor desenvolva uma obra social nesse lugar que dá para construir uma gloriosa cidade eu deslamento profundamente não poder aceitar seu pai deixou o tesouro para o senhor o senhor consultou-me na função de médium eu não posso aceitar das suas mãos nada porque a mediunidade é exercida cristamente sem qualquer interesse próximo ou remoto mas é a mansão do caminho que eu estou dando mas a mansão do caminho foi fundada por mim um grupo de corações o senhor está dando-me indiretamente não falto instituições de caridade mais meritórias ou tão meritórias quanto a mansão do caminho mas já que o senhor está disposto a transformar essa gleba em uma obra social faça venda a metade e com esse dinheiro ele com uma obra meritória em homenagem a memória de seu pai esse homem a quem o senhor tanto amor mas não a construa para que outros operem nela construa e o senhor mesmo com uma equipe passe a salvar vidas seu Divaldo é um plano ousado mas ser espírita é ter a ousadia de ser diferente é ter a coragem de não pertencer a comunidade dos desastrados e dos desastrosos ser espírita meu amigo é ter essa audácia de não fazer o que os outros fazem só porque são a maioria alguém um dia me disse sendo uma epidemia de gripe a maioria estiver gripada e como nós dizemos que a maioria é que faz o patamar o parâmetro então saúde não seria o estado de epidemia gripal não importa que sejamos uma pequena minoria que sejamos alguns mas que sejamos de qualidade o pouco fermento levanta a massa e é necessário ter coragem de ser diferente sem a presunção de ser melhor ser apenas alguém que encontrou Jesus e que a partir desse momento passou a luarizar a sua vida íntima tornando um seguidor digno de cumprir as pegadas desde a dois mil anos irei a salvador quando quiser veio e dialogamos ele me falou do sentido do espiritismo na sua vida na sua família e um dia quando a mãe lhe perguntou mas por que você mudou e eu lhe ofereci de presente o livro dos espíritos e quando lhe apresentei a proposta que o senhor me acabou de sugerir faz poucos dias ela se propôs também ir morar na propriedade para amar para ser mãe de quem não tem filhos para poder distender ternura porque disse o coração é jovem aos setenta anos e socorrer àqueles que têm necessidade imediata de pão de educação de trabalho mas sobretudo de amor abraçamos-nos e eu me recordei de Jesus quando disse ao doutor da lei vai tu e faz o mesmo depois da parábola do bom samaritano ali estava o bom samaritano ele me via dizer o espiritismo mudou a minha vida sou agora um homem diferente passaram-se vinte e cinco anos já ele está com a minha idade que eu não vou dizer quantas a mãezinha já viajou para a imortalidade e o pai está reencarnado na obra que vai levar adiante depois sem que ele saiba porque antes de viajar na direção do corpo o venerando o senhor veio falar-me do projeto espiritual para um dia ele dirigir a obra de amor que seu filho excetou com os tesouros que ele deixou na terra o espiritismo vem para tornar-nos melhores retirar de nós a crítica ácida de uns contra os outros a fiscalização dos erros dos outros veio para colocar não doçura em nossos lábios e fé em nosso coração mais fraternidade em nossas vidas veio dizer-nos que vale a pena amar aquele que ama é mais feliz do que aquele que vai envolvido pelo amor e a única maneira de acabar com a violência com as guerras será através da nossa pessoal transformação individual e inalterada a federação espírita convida-nos a reflexões em torno de um século dedicado ao trabalho de construir vidas e durante esse século a federação fez aqui passaram as imagens de alguns daqueles heróis nos tempos difíceis das catacumbas e alguns que aqui estão presentes e nós vemos particularmente José Lopes Neto que aos 19 anos de idade foi secretário da Federação Espírita do Paraná o venerável doutor Lauro Schleder o trabalhador inesgotável de recursos João Guignone o dedicado a Bíbe Isfer o sorridente Melo e toda uma elite de homens e de mulheres extraordinárias que tiveram a coragem de renunciar a vida como Dona Mary Pinto falou-se aqui dos 40 mil alunos que passaram pelas escolas e a vovó Schleder Dona Delayde diz ó octogenária com Mary e com as minhas filhas comecemos o trabalho do berço e começamos o trabalho das costuras das escolas todos eles vivos que nos ofereceram esse legado de amor espero que nós mudemos a sociedade nesta hora com o nosso esforço o venerando o venerando doutor Sebastião Paraná e quantos heróis daqueles difíceis dias em que a pedrada era a manifestação era a manifestação da chocarrice social e a perseguição e a perseguição gratuita era o selo com que se firmava contra o espiritismo é o amor meus irmãos o amor de paz por filhos destes por aqueles de irmãos claro que haverá sempre pessoas que não nos são simpáticas talvez elas não sejam responsáveis por isso mas nós poderemos ser-lhes simpáticos poderemos ser-lhes afáveis poderemos ser-lhes pelo menos respeitosos ao direito que tem de viver será tão difícil assim acabar com a violência não será através de um decreto ninguém espere que os governos logrem os governos tem as suas paixões políticas e os partidos tem o deboche de ocultar as mazelas dos seus membros através de ardis e de propostas indecorosas para que a subversão de valores permaneça no mundo será através do homem renovado que teremos o cidadão saudável do político digno e não serão necessários mecanismos escusos para se criarem fins enobrecidos eu me recordo de duas vidas tudo começou em um dia de neblina nos pântanos da Irlanda quando um humilde cidadão ouviu gritos que vinham do Lamassal ele era um modesto do camponês saiu correndo entre a nevo ele viu dois braços alvos que se erguiam enquanto o tremedal devorava um corpo frágil que já estava com a lama quase para chegar-lhe ao aparelho respiratório externo ele sem pensar tirou-se no pântano e sendo quase arrastado pelo lodo movediço com sacrifício exaustivo trouxe a criança para fora limpou-a carregou-a nos braços levou-a para a chopana deu-lhe um caldo reconfortante enxugou-a aqueceu-a e a criança saiu a correr e desapareceu estrada fora no dia seguinte coincidentemente de sol um automóvel Rolls Royce parou a porta da sua casa modesta e um nobre acercou-se-lhe ele veio à porta e estava acompanhado pela criança vestida no traje de veludo foi o senhor quem salvou a meu filho sim eu sou o lorde fulano de tal sou par do reino trago-lhe esta bolsa de ouro em gratidão por haver salvado a vida do meu filho excelência eu não tinha qualquer interesse eu sequer sabia quem era criança eu sei mas você salvou o súdito de sua majestade meu filho e tudo quanto eu lhe dei é pouco considerando-se meu filho por favor aceite não excelência por favor não tire da minha vida o que eu consegui fazer de melhor em toda a existência homem de Deus vejo que é pobre que faz na vida sou lavador excelência são suas as terras não do lorde y meu amigo eu irei comprar-lhe estas terras em seu nome para dar-las excelência eu não mereço eu não fiz nada demais poderia ter sido qualquer pessoa mas não foi qualquer pessoa foi o senhor e ele é meu filho e eu não sairei daqui sem pelo menos dar-lhe um testemunho de amor já que a gratidão é pesada demais e eu carregarei toda a vida nesse íntere veio do fundo uma outra criança de oito anos a mesma idade do pequenino que fora salvo e encostou seu genitor seu filho perguntou o lorde sim excelência meu filho único é órfão estuda seu filho oh não excelência a escola fica muito longe quem vai ser o seu filho agricultor como eu ele vai trabalhar do solo meu avô meu pai eu ele fomos todos trabalhadores da terra pois bem você salvou meu filho eu lhe peço que me deixe salvar o seu filho eu sou muito rico pretendo levar o seu filho a Londres matrícula aluei em um colégio colégio da nobreza onde meu filho estuda ele virá passar férias com você você não tem o direito de impedir-lhe o destino se ele corresponder pela inteligência e pela capacidade de assimilação eu levarei a universidade até onde ele possa ir mas você tem o dever de dar-me seu filho para que eu o salve e agora o lavado olhou para o menino pálido não posso impedir que meu filho seja feliz dilacera minha alma mas eu deixarei que a sua excelência leve meu filho e que me mande no período de férias muito bem beijou o filho e o menino se foi retornou ano após ano o menino era muito inteligente estudou na faculdade de medicina recebeu diploma no hospital Santa Maria o melhor de Londres dedicou-se a bacteriologia depois da segunda guerra mundial um dos homens mais importantes do mundo estava morrendo de pneumonia os médicos ali sentiam-se impossibilitados de salvar a vida quando foram surpreendidos por um colega que chegava nervoso trazendo na mão uma ampola e de imediato preparando a seringa pelos métodos da época para aplicar o mejeceu acaba acaba de ser descoberta a penicilina e durante aquela semana a terapia com a penicilina salvou o homem esse homem Winston Churchill o pai da penicilina Alexander Fleming Winston Churchill o menino que foi salvo dos pântanos da Irlanda Alexander Fleming o filho do camponês que salvara Churchill e cujo pai levaram para estudar na Inglaterra o amor o amor daquele homem salvando uma criança e recusando-se a qualquer retribuição receberia do Lord a oportunidade de salvar milhões de vidas porque depois de Alexander Fleming o mundo não foi mais o mesmo depois de Winston Churchill o mundo não foi mais o mesmo dois homens quatro homens quatro destinos milhões de vidas um dia no museu do Louvre a tela de Antoine Gros estará com uma outra duas mãos distendidas recebendo o relógio do tempo em luz no qual está escrito o código do amor para sempre para toda a eternidade nesta noite memorável e evocativa esquecemos dos pormomentos que sejam as nossas angústias e as nossas ansiedades e digamos ao Senhor do Universo amamos-te e agradecemos-te Senhor por tudo quanto nos deste por tudo quanto nos das muito obrigado pelo ar pelo pão pela paz pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza olhos que veem o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu posso ver meu amor mas diante da minha visão eu detecto os céus que ando na escuridão que tropeço na solidão que choram na multidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreno a belo dia do vento dos ramos do ormeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa que adora melancólica do boiadeiro e a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles escutarão obrigado pela minha voz e pela sua voz pela voz que ama pela voz que canta que ensina que ilumina que legisla que trauteia uma canção pela voz que o teu nome profere com sentido a emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia não falam de noite não cantam de dia oro por eles eu sei que depois desta prova da vida nova cantarão obrigado pelas minhas mãos que aram que semeiam que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos de caridade de solidariedade mãos de sinfonias mãos de psicografias mãos de poesias mãos de cirurgias mãos dos adeusas que limpo feridas que enxugam lágrimas e suores das vidas pelas mãos que atendem a velhice a dor a enfermidade o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar porque eu vejo na terra aleijados infelizes amputados marcados paralisados que não se podem movimentar oro por eles eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também caminharão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se estilar a uma mansão uma favela um grabato de douro unir um bangalô seja lá o que for mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho de irmão de um amigo a presença de alguém que nos dê a mão pelo menos a companhia de um cão porque é muito doloroso viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me agasalhar nem uma cama para me deitar nem um amigo para me acompanhar nem aí lamentarei nem reclamarei porque eu te tenho a ti e quero te dizer obrigado Senhor porque eu nasci muito obrigado porque creio em ti pelo teu amor obrigado Senhor pela sua atenção muito obrigado senhores agradeço agradeço